Olha aí galera bacana do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, eu quero mostrar para vocês aqui mais um vídeo e nesse pequeno vídeo eu quero dar algumas informações e ensinar algumas coisas para vocês pelo menos algumas coisas quero mostrar nesse vídeo nesse vídeo eu quero estar ensinando vocês a trabalhar com esta ferramenta a trabalhar com esta ferramenta, isso aqui é um soldador, um ferro de soldar, ok pessoal já está quente, vou deixar aqui do ladinho, eu quero estar ensinando para vocês daqui um pouquinho algumas coisas que vocês podem fazer com essa ferramenta vocês vão usar isto aqui, é solda estanho, ok pessoal isso aqui é solda estanho, vocês vão poder estar usando para fazer várias coisas por exemplo aí, meus amigos, eu quero mostrar para vocês aqui com esta ferramenta que é um soldador, um aparelho de solda 70 watts, você pode comprar um menor, 35, 40, 50, 70, depende de quantos watts você precisa depende do que você vai soldar porque eu falo o que vai soldar, porque um fio fino, uma solda pequena, eu posso fazer aqui com um soldador de 35 watts, mas se ele for mais de mais potência, com esse de 70, ele aquece mais rápido tem mais condições de esquentar, esquenta melhor e o que eu quero que vocês aprendam a fazer, neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês que o soldador não é só o técnico que deve usar e que deve saber usar a solda elétrica a solda estanho, aliás não é só o técnico que deve saber usar só o eletrônico, né só o eletricista, não, todo mundo deve saber usar todo mundo, porque muitas vezes quebra um simples fio de uma centrífuga como esta ok, quebra um fio de uma centrífuga como essa aí que vocês estão vendo essa aí é uma centrífuga muito boa, a centrífuga que eu tenho aqui na oficina para fazer alguns reparos essa aqui é uma centrífuga vanc como você pode ver, ela está deitada aí, né uma centrífuga vanc, está deitadinha e a gente está mostrando o vídeo para vocês por exemplo, aqui quebra um fiozinho desse você não sabe fazer nada aí você vai ter que levar lá na oficina chamar um técnico para consertar muitas vezes tem técnico para vir na casa ele cobra uma certa taxa para fazer um orçamento e essa taxa não vale a pena você estar pagando o melhor é você ele te cobra a taxa para vir fazer o orçamento às vezes é só um fiozinho quebrado você vai gastar então por que você não compra um rolinho de soldo desse aqui paga aí em torno de 10 ou 15 reais dura para você usar dá para você usar 10 anos 3 anos, 5 anos depende da quantidade que você usa você não vai usar muito dá para 10 anos até mais você não precisa nem comprar um rolinho assim vai lá na eletrônica e compra 2 ou 3 palmos olha aqui eles vendem o fio um pedaço de fio um palmo dois palmos um metro, meio metro e você usa e depois do que não usar aguarde essa solda fininha é bom que ela já vem com a pasta ela já vem com a pasta eu tenho a pasta que eu vou mostrar para vocês essa aqui é mais grossa você pode ver a espessura dela é um fio mais grosso é soldo de estanho também é estanho essa é mais grossa essa eu preciso dessa pasta aqui já vou mostrar essa eu preciso da pasta que vem nessa latinha essa latinha que está velha aqui veja como dura isso aí eu tenho mais outra nova aqui mas estou usando essa para tentar acabar mas dura muito dura 10 anos um potinho assim então melhor é bom você ter e essa aqui não essa fininha aqui já vem com a pasta tem mais fina ainda mas essa aqui é uma medida boa então eu vou soldar aqui esses dois fios e continuar o que eu estou falando para vocês que não é só o marido o homem que pode soldar a mulher também pode então você pode ter um fiozinho desse aqui em casa um rolinho desse estanho e se caso arrebentar um fio da centrífuga você vai desmontar ela abre ela e faz assim e solda não precisa pagar um absurdo às vezes para fazer qualquer coisinha às vezes quebra aquela conexãozinha da televisão atrás atrás da tv você sabe alguma coisa você vai lá e solda cuida sempre para soldar separado para não soldar dois fios junto que não deve com um pouco de cuidado você consegue quebra o fio da antena lá do som ou da tv você pode colocar e ir lá e soldar então eu vou soldar aqui para vocês verem é tão fácil você encosta a solda ali eu ainda estou fazendo com uma mão só olha aí já derreteu ok os fios vão ficar lacrados um no outro cuidado um no outro sem nenhum problema ok pessoal então fácil fácil demais olha aí esse aqui já está soldado pronto agora está brilhando ali né só dá para ver acho que é melhor agora eu vou colocar o fio porque eu estou com uma mão só usando só uma mão aqui então está um pouquinho mais complicado vou colocar a soldinha ali já encostei o fio um no outro sempre quando você vai soldar você encosta um fio no outro você enrola um fio bem enroladinho no outro e você solda com facilidade olha aí já corta a solda ele esquenta pessoal você coloca o soldador aí na luz que em 5 minutos você pode soldar ele vai esquentando eu sei que para muita gente isso aqui não tem sentido mas para muita gente é útil tem pessoas que não vai dar mínima para esse negócio que estou fazendo aqui se você precisar usar o fluxo se às vezes você está tentando soldar e a solda não está ficando bem você faz isso aqui ela não está grudando depende do material você não gruda direito então você pega isso aqui está enxergando a pontinha ali está enxergando isso aqui então pega faz isso aqui mole no coloca dentro da pasta tá olha aí olha aí pegou na pasta tá vou botar mais é pouquinho pessoal colocou uma pastinha ali parece uma cera parece uma uma graxa mas não é cera e não é graxa tá então você pegou colocou aqui você faz aqui você vai encostar eu vou tentar aproximar bastante e ver se vocês conseguem ver dando para ver tem jeito aí tá olha aí o fiozinho encostou ali vai fazer um barulhinho sai a fumacinha derrete melhor olha aí tá vendo aí pessoal tem gente que fala assim não vamos pegar a graxa aqui juntos talvez dá para vocês acompanhar tem gente que fala que eu não filmo muito bem até concordo não filmo muito bem mesmo não sou muito bom em filme mas eu sou bom em ensinar tenho paciência para ensinar olha aqui pessoal vamos falar juntos agora juntos aí ó tá saindo fumaça tá derretendinho tem gente que acha que consertar as coisas só técnico já tem aquela pessoa que pensa não é só o homem que pode fazer não isso que a mulher também pode fazer é um serviço que qualquer um pode fazer basta ter um pouquinho de habilidade e soldar um fio e coisa para qualquer um né pessoal porque antigamente era só o técnico que fazia as coisas para a gente na casa era só o homem que fazia hoje não hoje a mulher tem mais habilidade as mulheres fazem mais serviços que os homens as mulheres estão em todas as áreas então eu acho que todo mundo deve aprender consertar uma centrífuga até que vai chamar o marido para consertar a centrífuga a mulher já consertou não é verdade pessoal olha aí tá bonitinho ficou soldadinho pode ligar a centrífuga que tá beleza ok então pessoal eu estava ensinando vocês a soldar com soldador o que você precisa um soldadorzinho desse você compra no materiais de construção ou numa ferragem hidráulica elétrica lá na ferragem também tem isso aqui para você comprar tá na eletrônica também tem você encontra com os eletrônicos técnicos ok a soldinha aqui ó também compra na eletrônica nas casas nas lojas que vende equipamentos eletrônicos componentes eletrônicos loja de componentes eletrônicos em toda a cidade tem todo o Brasil tá você compra lá aquela pasta lá para soldar para soldar estanho é pasta para soldar estanho e compra a soldinha estanho e um soldador jeans que mexaria pessoal com com 50 reais você compra tudo e dá para usar 10 anos tá então faça isso serve para soldar um fio de uma geladeira soldar um fio de uma de uma centrífuga de uma tv e então enfim se você gostou deixa seu like se inscreva no nosso canal eu quero mostrar mais para vocês quero estar ensinando tudo para vocês pessoal eu quero passar para vocês tudo quanto eu puder muito obrigado um abraço que Deus abençoe a todos que se inscreveram no canal e que curtiram o nosso vídeo e os que não quiseram curtir também e que não assistiram também mas que Deus abençoe a todos muito obrigado e até o próximo vídeo e que Deus abençoe e que Deus abençoe